A número regimental, declaro aberta a sétima reunião extraordinária da comissão de redação da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 de invento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar para esse redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nesse momento, registrando aqui a presença do deputado Dalmo Ribeiro, deputado Sávio Souza Cruz, remotamente conosco também, agradecer a participação dos colegas e nós vamos aguardar as votações para então proceder à apreciação dos pareceres em redação final. Agradeço a presença do deputado Sávio Souza Cruz, deputado Dalmo Ribeiro e, nesse momento, a presidência suspende, por tempo determinado, os nossos trabalhos. Agradeço a presença do deputado Ulisses Gomes, como também professor Cleito. e também, remotamente, está conosco o deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase, a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 2276, de 2015, que dispõe sobre a instalação do alarme de pânico no transporte coletivo de passageiros municipal. Aqui eu vou designar o relator. Designando o relator, o iluso deputado, professor Cleito, e projeto de lei 4.752, de 2017, acrescento o parágrafo único ao artigo 1º da lei 22.231, de junho de 2016, que trata da definição de maus tratos contra animais no estado de autoria do deputado Fred Costa. Designando o relator, o iluso deputado Ulisses Gomes. Indago ao deputado professor Cleito, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. A palavra, o iluso relator. Opino por dar a proposição, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, parecer. Deputado diz que aprova, como se encontram, está aprovado. Indago ao relator Ulisses Gomes, se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A palavra é o relator. Presidente, opino por dar as proposições da redação final em conformidade com o que foi aprovado pelos nobres pares durante a tramitação dos projetos. Em votação, projeto de lei, parecer. Em discussão, em certo discussão, em votação, projeto de lei, parecer final 4.752, de 2017, sede de autoria do deputado Fred Costa. Deputado diz que aprova, como se encontram, está aprovado. Indago aos pares, se há algum assunto a ser tratado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a reunião parlamentar, determina a toda ação e enterra os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.